Costela Premium, você sabe que corte é esse? É retirado do dianteiro, do assém, é conhecido também como short rib, mas lá na minha terra, no sul, é Costela Premium. Já pedi pro Felipão tirar o osso que tinha aqui, esse pedacinho aqui é o que eu chamo de chucky, e esse pedaço mais robusto, marmorizado, é o nosso tão conhecido e meu preferido Denver. E que tal uma mistura do clássico com o moderno? A carne vai ser no espeto, tradicional, é só espetar ela, tô usando o tridente porque essa peça, ela abre no meio. A salga vai ser antes, igual das antigas, mas o sal é novo, de parrilha, diferente do grosso. Mas, eu quero praticidade, é só ligar a churrasqueira, em 5 minutos ela tá pronta pra receber a carne. E qualquer espeto que você tiver em casa, dá pra você usar aqui. A carne assa com calor indireto, porque os queimadores da churras ficam nas laterais, parece até que nem tá acontecendo nada, mas olha isso daqui, que fantástico. Em pouquíssimo tempo, sem contato com superfície metálica, já fez até crostinha. Do outro lado eu faço a mesma coisa, a carne tá bem grossa, então não tem dessa de esperar chegar no ponto, já vocês vão ver porquê. Quando ela tiver tostada dos dois lados, eu sirvo igual é servido numa churrascaria, lasqueando a carne, tirando o pedacinho das extremidades. Enquanto a gente vai beliscando, eu volto pra churras, colocando sempre sal na parte que eu lasquei, e aproveito o churrasco até terminar a peça inteira. E olha que coisa linda que fica esse Denver aqui. Curtiu?